O que é a linguística e de jardias de Vasconcelos? A linguística, etimologicamente, multiplicidade, diversas correntes teóricas e ideológicas no uso epistemológico para a compreensão dos fatos fenomenológicos. Portanto, a linguagem, objeto central para o desenvolvimento filosófico na perspectiva de qualquer análise, no entendimento representativo da realidade social. Com efeito, a interpretação hermenêutica para o entendimento da estrutura sintética e semântica como produto exegético. Com efeito, sem a linguagem, não são possíveis as proposições construtivas. Portanto, a linguagem cumpre uma função cognitiva. Através da referida, nasce o desenvolvimento das ações simbólicas como produção cultural e científica. Deste modo, sem a linguagem, não existe civilização. A evolução não possibilita, ou homo sapiens, sair do próprio instinto. Assim sendo, é fundamental a linguagem na evolução sapiens para o desenvolvimento da inteligência, objetivando a capacidade para o progresso das ciências sociais e naturais, método da compreensão e da explicação, as ciências do espírito e as ciências da experimentação indutiva e de jardins, divas com celos.